o álcool, a cerveja, a garrafa de cerveja, a carica, o cappuccino, o champanhe, a taça de champanhe, o coquetel, o café, a rolha, o saca-rolhas, o sumo de fruta, o funil, o cubo de gelo, o jarro, a chaleira, o licor, o leite, a caneca, o sumo de laranja, o cântaro, o copo de plástico, o vinho tinto, a palhinha, o chá, o bolo de chá, a garrafa térmica, a sede, a água, o whisky, o vinho branco, o vinho, o vinho,